E nós mudamos de assunto agora para falar um pouco sobre os impactos do clima nos negócios no campo. Em plena época de plantio, vários municípios do estado matogrossense estão solicitando a declaração de situação de emergência por conta da seca. 13 municípios já fizeram este pedido e em alguns deles não chove há mais de 60 dias. Vamos acompanhar na tela agora quais foram os municípios que já tiveram essa situação de emergência aprovada pela Defesa Civil do Estado. Veja comigo na sua tela que são os municípios de Paranatinga, Água Boa, Nova Chavantina, Novo São Joaquim, Sorriso, Ipiranga do Norte, Gaúcha do Norte e Nova Ubiratã. Além destes oito que já receberam o pedido de situação de emergência homologado, outros cinco ainda aguardam essa validação. Veja comigo na sua tela quais são estes municípios. Marcelândia, Alto Garças, Santa Cruz do Xingu, Feliz Natal, que é o nome de um município no estado do Mato Grosso e também São Félix do Araguaia. Os produtores do município que tiveram a situação de emergência homologada a partir do dia 1º de outubro de 2015, eles têm como benefício poder renegociar as dívidas junto aos bancos.